Muito boa noite! Tá todo mundo me ouvindo? Ah, então beleza, beleza. Gente, muito boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, nessa quinta-feira, pós-feriado, que é praticamente uma terça-feira e amanhã já sextou. Bom, gente, muito prazer, eu sou a Noelia Bofim, eu ficaria extremamente feliz e honrada se eu pudesse conhecer um pouquinho da história e da trajetória de cada pessoa que está conectada aqui hoje com a gente. Mas, hoje a gente se reuniu para conhecer um pouco da história de duas pessoas muito específicas, né, que já estão aqui conectadas com a gente. Então, eu queria que vocês me ajudassem a receber, abrir os palcos aí para duas mulheres super guerreiras, mães maravilhosas e que eu tenho a honra, né, de poder trabalhar junto, aprender com elas, né, e caminhar nessa jornada. Eu imagino que vocês que estão aqui conectados com a gente já tenham tido um primeiro negócio, um primeiro contato com o nosso negócio, né, essa empresa fantástica que a gente representa, a Junesse Global, e que entendem um pouquinho de como que funciona todo esse trabalho. Só que, agora, o nosso papel não é falar exatamente sobre o funcionamento do nosso negócio, mas como que ele pode se aplicar em tantas diferentes histórias, em tantas diferentes realidades, em tantos diferentes perfis. Porque eu, por exemplo, quando conheci a empresa, não achei que fosse para mim. Foi um longo processo. E, ao longo desse processo, um dia eu realmente tomei a decisão. graças a Deus que eu tomei a decisão. Mas eu não vou ficar falando aqui sobre mim. A gente veio aqui para escutar a história de duas mulheres maravilhosas. Então, para começar, quero chamar ela, que é casada, mãe, né, já foi empresária, já teve loja, também já trabalhou, né, no mercado financeiro, já foi bancária, e hoje faz esse negócio, está se desenvolvendo absurdamente bem. Inclusive, no mês passado, né, ganhou promoções, se destacou, está fazendo um trabalho maravilhoso e está nos inspirando e nos ensinando muito. Então, eu queria chamar aqui a Francine. Francine, você consegue desativar o seu microfone aí? Sim, boa noite. Tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bem? Boa noite, pessoal. E é uma honra, novamente, estar aqui falando para o pessoal de Nesse, né, para os convidados, enfim, para a minha equipe. É uma honra estar aqui com vocês, novamente, né. Falei essa semana, apresentei um plano muito bacana com a Alba. Foi muito, muito, muito gratificante. Eu tenho certeza que hoje vai ser tão bem. Vou apresentar. Vou me apresentar agora rapidinho. e vou falar um pouco da minha história na Junesse. Meu nome é Francine, para quem não me conhece. Eu tenho 44 aninhos. Sou casada, tenho dois filhos, um de 5 aninhos, um de 6 aninhos. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu estudava em uma escola pública e eu fui selecionada com a melhor nota da classe, né, quando eu estava no primeiro colegial, com 15 aninhos, para atuar como estagiária no Banco do Brasil. E eu me apaixonei por trabalhar em banco e fui até os 35 anos, né. Trabalhei 20 anos em banco. Só que a gente trabalha em banco, apesar de ser muito, foi muito, ter sido muito bom para mim, a gente, eu não tinha qualidade de vida, né. Eu entrava às 7, meia, 8 horas da manhã e eu saía 8 horas da noite. Principalmente no finalzinho, né, que eu tinha um cargo de confiança. Eu era supervisora administrativa de um banco. Então, eu não tinha qualidade de vida. Eu era casada, já fazia um tempo e eu nem sabia o que era almoçar com o meu marido. Eu passava o dia todo dentro do banco. E eu fui cansando, né, porque aí foram aparecendo outras prioridades na minha vida. E uma delas era eu engravidar. Eu já tinha 10 anos de casada, eu não conseguia engravidar. Vivia uma vida muito estressante, muito doida, né. E a minha família é uma família de empresários, né. O meu pai tem loja, faz 50 anos de roupa masculina. A minha mãe tinha uma franquia, ela era dona de uma franquia que voltou por Anga da Cout. E o Mãe voltou por Anga, né, esqueci de falar. E aí eu resolvi partir para esse lado do empreendedorismo também. E como eu não sabia se ia dar certo, né, eu abri junto com uma amiga minha, chamei ela de sócia. E a gente abriu uma bontique de roupas femininas. E deu muito certo, só que eu aumentei, né, o meu trabalho. Porque eu trabalhava no banco, saía do banco, passava para ver como que estava na loja. E eu não tinha mais férias do banco, porque nas minhas férias eu tinha que trabalhar na loja. E aí foi um tempo da minha vida assim, até que eu decidi parar com o banco, continuar na loja. A loja estava indo muito bem, graças a Deus. E eu pedi demissão do banco, depois de 20 anos, né, pedi demissão. E aí fiquei só com a loja e fui tentar o meu sonho, que era ter filhos, né. Fiz fertilização e consegui engravidar do meu primeiro filhinho. E minha vida não parou de ser uma loucura, igual era no banco. Porque a loja também exigia muito de mim. Muito, 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 exigia muito. Eu fazia parte financeira da loja, parte de compras. E assim que eu tive meu primeiro filho, quando meu filho tinha seis meses, eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí foi um susto, foi um susto muito grande, porque eu não tinha planejado, né. Eu tinha planejado continuar trabalhando, continuar fazendo as compras, continuar fazendo o financeiro da loja com um filho, né. Eu levava ele pra loja. Mas aí eu já não podia viajar mais, porque eu tive um probleminha na gravidez do segundo filho. Enfim, aí minha sócia engravidou junto comigo e a gente resolveu vender a loja. E se dedicar aos filhos, né. E foi o que nós fizemos. Nós vendemos a loja e eu fiquei seis anos em casa, me dedicando exclusivamente aos meus filhos, né. E foi uma época deliciosa, não me arrependo de nada. Mas aí os filhos já estão mais mocinhos, né. Seis, sete aninhos. E aí veio essa crise, essa pandemia, né. Que pegou muita gente desprevenida. E só o meu marido trabalhando. Meu marido também tem comércio. Ele é farmacêutico bioquímico, né. E aí eu falei, meu Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz faculdade de ciências contábeis e fiz habilitação em economia. Eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa na minha área. Eu vou começar a procurar. Propei, achei, tive muitas propostas. Mas na hora que eu colocava na balança, eu começava a ficar mal de saber que eu tive que deixar meus filhos. E aí eu falei, não. Não é isso que eu quero. E comecei a procurar alguma coisa pra empreender em casa. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa em casa. Eu preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso ganhar dinheiro com meus filhos do lado. Aquela coruja, né. E aí eu tenho uma pessoa que eu sou muito grata a ela, que é a Obaísa, né. Foi ela que me apresentou a Junesse. Ela já estava na Junesse há um tempo. E ela me encontrou no Instagram. Eu já a conhecia, mas assim, fazia muito tempo que a gente não se via. Ela foi cliente minha quando eu tinha boutique. E aí ela me apresentou. A gente conversou um pouquinho. Ela me apresentou e eu, na hora, assim, me encantou, né. Mas eu falei, não, eu preciso entrar com o pé no chão. Eu preciso pesquisar mais a respeito. E eu comecei a pesquisar sobre a Junesse. E eu tenho uma cunhada que mora em São Paulo. E ela é médica. E o marido dela também. Ele é oncologista. E ele é referência no... Com certeza, Gabi, a gente vai se encontrar sábado. Eu também não vejo a hora. E meu cunhado, ele é referência no Brasil e no mundo, né. Na área de oncologia. E eu conversando com a minha cunhada, comentei sobre a Junesse. E aí minha cunhada falou, Fran, eu uso os produtos da Junesse. Ela falou assim, eu conheço o Nara. Eu uso o Nara Tangerina, o Luiz Paulo, que é o marido dela, né. Viaja para os Estados Unidos e ele traz para mim. Porque eu não conheço ninguém que vende aqui. Ela falou assim, ah, você conhece o Ageless? E me mostrou uma caixinha do Ageless. Né, o nosso Botox instantâneo. Ela falou assim, pode entrar. Pode entrar sem medo. Você está vendendo, você vai estar trabalhando com produtos de excelente qualidade. De altíssima qualidade. Bom, a partir daí, eu não tive mais dúvida. Foi uma semana pesquisando, uma semana pensando. E aí coincidiu de conversar com a minha cunhada. E ela falou, não, você pode entrar tranquilamente. Ela falou assim, toda vez que meu marido viaja, ele tem que trazer um produto da Junesse para mim. Dos Estados Unidos. Aí eu falei, bom, então você não vai comprar mais dele. Dos Estados Unidos, você vai comprar de mim. Ela foi a minha primeira cliente. Eu vendi dois mil reais para ela, rapidinho assim. Porque ela falou, não, eu amo a Junesse. E aí, dia 17 de fevereiro desse ano, eu entrei para a Junesse. E eu entrei, eu falei, não, eu vou só, vou fazer um teste, vou tentar vender. Porque eu não me, não dava muito bem em vendas, né. Meu lance era financeiro, era matemática, era outra história. Eu falei, meu Deus, vamos ver como que eu vou ser em conventas. Gente, eu falo assim, que a Junesse, ela é para todo mundo. Ela realmente foi uma bênção na minha vida. E eu tenho certeza que se tiver alguém com dúvidas, que não tenha mais. Que entre de cabeça, porque é excelente. Eu entrei dia 17 de fevereiro. Dia 28 de fevereiro, 11 dias depois, eu já tinha vendido 10 mil reais. Então, eu falei, bom, realmente, em vendas, eu dei conta. Eu achei que eu não ia dar e dei conta. Foi um sucesso, eu venho vendendo bem, venho mantendo essa constância. As pessoas gostam muito do produto. E foi muito bom para mim. E agora, eu decidi que eu não quero mais trabalhar só com vendas, né. Agora, eu abri, abri meus olhos mesmo para a Junesse, abri meu coração, me entreguei de corpo e alma. E eu estou fazendo equipe, estou montando uma equipe, estou fazendo equipe, estou indo atrás. Muito, muito leve, muito gostoso de fazer. Nada com pressão, porque eu também não gosto de pressão, né. E está sendo muito bom, porque eu desenvolvo a minha casa, com os meus filhos perto de mim. E eles mesmos falam, mamãe, hoje você não vai trabalhar com a Junesse? Você não vai fazer Junesse? Porque, às vezes, eu estou fazendo tarefa com eles e eles mesmos me cobram. Mamãe, você não vai trabalhar com a Junesse? Mas, é isso, gente. Eu falo que a Junesse veio para me salvar, eu falo, né. Foi uma bênção, realmente, na minha vida. Eu sou muito grata à Aldo, eu sou muito grata à Gabi. São as pessoas que me levam para frente, que me viram, né. E para quem ia fazer um teste com vendas, né. Já estou como Jade, já, em pouco tempo. E, se Deus quiser, esse mês, esse mês, esse mês no máximo, eu quero me tornar Pérola e vou em frente. Sem medo, porque vem Pérola, Gabinho. Sem medo, com maior amor, com muita vontade, né. E é isso, a minha história é nessa. Parabéns, Francine. Parabéns, parabéns. Nossa, muito feliz aí de ver esse seu desenvolvimento, né. É muito prazeroso quando a gente vê as pessoas crescendo e se desenvolvendo a cada passo aqui dentro. Porque, realmente, ninguém entra pronto, né. Claro que cada um parte de um ponto. Tem gente que começa com mais habilidades, outros com menos, mas absolutamente todo mundo se torna melhor ao longo do processo, né. Uma dúvida que eu queria, que eu tenho, que eu queria te perguntar é o seguinte. Quando você era lojista, desculpa, quando você era bancária, você fala que trabalhava muito, muitas horas, durante todo o dia. A gente, acho que muitas pessoas têm a impressão de que, ai, bancário ganha bem. Ai, ser bancário é uma boa profissão, né. E, assim como em outras áreas da vida, muitas das vezes, quando a gente tá na pele, sentindo ali, trabalhando, a gente acaba descobrindo, desconstruindo várias crenças e quebrando esses tabus. E, ai, eu queria te perguntar como que, pra você, Nádio Ness, o que que mais despertou em você, assim, essa desconstrução de crenças? Essa percepção de que aquilo que você achava que era, na verdade, não é. O que que, pra você, você sentiu mais essa diferença? Ô, Noelia, o teu áudio tá cortando um pouco. Eu não sei se eu consegui captar tua pergunta certinha, porque tá cortando metade das palavras. Você falou sobre crença. Você quis dizer, a hora que eu falei pra vocês, que eu não acreditava que eu poderia vender. É isso? Não deu pra entender bem. É isso? Ah, sim. Então, No, eu, eu trabalhei minha vida inteira com banco, em banco, né? Então, assim, eram números, né? E eu fiz faculdade ligada a números, né? Eu me habilitei em economia. Então, era o que eu sempre, era o que eu soube fazer, o que eu aprendi a fazer, né? E, então, foi desafiador pra mim, porque, mesmo quando eu abri a loja, eu e minha sócia, nós entramos num acordo que ela ficaria com a parte de vendas, né? E eu ficaria com a parte de compras e o financeiro. Então, foi assim que funcionou. Aí, quando eu me deparei com as vendas, né? Eu falei, meu Deus, e agora, né? E foi muito simples, porque eu falo que os produtos por si só são produtos de alta tecnologia e quando você acredita nisso, quando você mostra os resultados, eu uso todos os produtos. Quer dizer, né? Eu sou o produto, o resultado do produto que eu uso, né? Então, a gente fala com muita crença e você sabendo, eu falo que você, lógico, você tem uns desafios, tem umas etapas que você tem que passar. A primeira coisa é você, assim, saber tudo sobre os produtos, né? Você não pode simplesmente sair vendendo uma coisa que você não sabe o que é, né? Então, isso eu faço muito, eu estudo muito sobre os produtos. Então, ajudou bastante a parte de vendas, né? E na Junesse tem muito treinamento, né? Falo, gente, eles entregam assim pra você, né? É muito fácil, é muito simples. A questão de bem... A maioria das pessoas que trabalham na Junesse desenvolvem o projeto em paralelo à sua profissão. Quer dizer, então, tempo não é desculpa, né? E agora, a questão de crença, de vendas... Gente, qualquer um pode desenvolver. Eu nunca vendi. Eu trabalhei 20, 25 anos com outras coisas. Eu não me via vender. A minha mãe tinha loja, o meu pai tinha loja. Eu nunca fui lá pra ajudar, porque eu não me interessava. Só que a Junesse me despertou nisso. A gente aprende muito, a gente se desenvolve muito como pessoa, como profissional. Eu... Exatamente, Fernanda. A Junesse é uma faculdade. Tem... O que você aprende aqui, você não aprende muitos cursos que você paga pra fazer. Então, as pessoas realmente têm que abrir os olhos, né? Têm que enxergar com o coração essa oportunidade. É porque são duas escolhas, né? Ou a gente aprende por conta própria, batendo cabeça, errando, né? E caminhando sozinho. Ou a gente se conecta com pessoas que já trilharam esse caminho, que já bateram cabeça, que já aprenderam e que estão dispostas a nos ensinar, né? Então, eu acho que a gente tem esse suporte muito grande aqui. Muitas das vezes, as pessoas que estão de fora não têm tanta noção. Ah, beleza. Alguém vai me ajudar. Ah, beleza. Tem uma plataforma. Mas é incrível o quanto, quanta fonte de informação a gente tem, o quanto as pessoas realmente pegam na nossa mão e estão dispostas a tirar todas as dúvidas. Eu sempre falo que não existe dúvida idiota, né? Idiota é a gente não perguntar. Então, é simplesmente a gente estar disposto, ser ensinável, estar disposto a ouvir, né? Ser humilde, de reconhecer que a gente começou uma atividade nova, um projeto novo, um lugar novo. E que, por ser um novo, a gente tem que aprender com o outro que é mais experiente que a gente, né? E aí, se a gente está disposto a aprender, o céu é o limite, né? Então, eu penso assim. Agora, queria... Muito obrigada, Francine. Quero agradecer demais a sua participação. E estou gostando de ver a sua empolgação, sua energia e seus resultados, principalmente. Agora, eu quero chamar aqui uma mulher que já tem mais tempo de negócio, já tem mais tempo de experiência. Uma grande mulher também, que eu admiro muito, tem um carinho enorme. E, gente, ela mora na região do Brasil mais maravilhosa que tem, que é a região do Nordeste, gente. Eu ainda quero visitar essa mulher, sabe? E poder ser guiada por ela, porque eu amo viagem. Então, eu quero que vocês me ajudem a receber aí a grande Simone, que também é mãe, agrônoma. E vai contar um pouquinho pra vocês da experiência dela no negócio, que é bastante diferente, né? Então, Simone, o microfone e o palco são seus. Sim. Acho que ela caiu, não? A Simone. Acho que sim. Nossa senhora. Bom, até que ela consiga se conectar aí novamente, então, vou fazer um convite pro Johnny, né? Que teve essa conexão, fez essa ponte aí entre a empresa e ela, né? E, enfim, vai poder fazer até uma introdução, até que a gente consiga ouvir das próprias palavras, né? Johnny, você quer começar aí um pouquinho? Opa, boa noite, boa noite! Espero que estejam todos bem por aí, né? Bom demais! Bom, falando assim um pouquinho, né? Até que a Simone volte aqui, tá? Ao vivo é assim, né, galera? A gente deve se improvisar, né? Acontece. Mas, basicamente, aqui, contando um pouquinho de mim também, né? E como que eu conheci a Simone. Hoje, na Junessa, a gente tem já três anos, né? Um pouquinho aqui de negócios. E eu pude conhecer a Simone, né, através de um grupo de empreendedores. E, meu, acredito que, assim, vou deixar ela falar um pouquinho da história, agora que ela conseguiu voltar, né? Simone, tá por aí? E aí, ela consegue dar um depoimento melhor aqui, né, galera? Nada melhor do que ela, né? Que é anfitriã da noite aí, pra dar a palavra. Oi, tá me ouvindo? Boa noite! Opa, estamos sim! Estamos ouvindo, Simone? Pode falar! Boa noite, boa noite, gente! Gratidão por esse momento, né? Obrigada, né, pelas palavras. Então, tô aqui, de permissão a vocês, pra entrar aí, né, na casa de vocês. De contar um pouco da minha história, né? Bom, me chamo Simone, como já foi dito, né? Tenho 35 anos. Sou mãe de uma linda menina, de uma linda princesa. Moro aqui em Maceió, Alagoas, né? A terra da praia, do mar, do sol. Sou formada em agronomia. E passei 12 anos no meio acadêmico, né? E o que acontece? Estudei por algum tempo depois, pra concurso, depois que saí desse meio acadêmico, né? Quando cortei o cordão umbilical pra universidade. Mas, como eu já falei outras vezes, assim, a vida era uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe, por vezes, as cenas do próximo capítulo, né? E o que acontece? Eu engravidei minha filha já na gestação. Tive notícia de que ela precisaria de cuidados especiais. Então, o meu foco mudou, né? Tinha que mudar o foco. Então, o que... Quando passou o tempo, que passou o período das... De grandes, vamos dizer, turbulência, né? As cirurgias que ela precisava. Então, eu fui voltando, né? A pensar depois do meu lado profissional. Então, eu desejava, além de ter a liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade territorial também, né? Então, o que... Geográfica. Então, o que acontece? É... Eu não queria abrir mão de cuidar da minha filha diretamente, né? Como mãe, queria estar sempre e... Também estar diretamente ligada na educação dela. Então, no final do ano passado, né? Como muita gente faz, eu também fiz a pena de pegar uma listinha e traçar os objetivos do ano que queria ir pra 2021, né? Então, o que acontece? Depois de um tempo, eu entrei em um grupo de empreendedorismo, né? Que eu já ouvi falar que o empreendedorismo seria o negócio do século XXI. Então, não sabia nada. Então, eu digo, eu vou começar a pesquisar. E assim, quando a gente quer muito, né? Alguma coisa. Eu tava querendo muito isso. E assim, todas as coisas. O universo trabalha pra trazer aquilo pra você naquele momento. Então, o que aconteceu, eu fiquei... Encontrei o Johnny, quer dizer, ele me encontrou dentro desse grupo, né? De empreendedores. Ele começou a conversar e falou sobre o que que tava lá, qual era a minha visão. Então, ele me mostrou o negócio. Mesmo assim, ele contar tantos detalhes, assim, eu... Assim, a visão de que aquele negócio era esplêndido, aquele negócio era exponencial. E daí, com o passar do tempo, o que acontece, né? Mas veio aí dentro de mim aquelas crenças limitantes que a gente tem. Não tem o perfil. E daí, veio a resposta, né? Ninguém tem perfil. Ninguém vai fazer aquilo que não sabe. A gente precisa fazer. A gente precisa abrir o coração. Entender pra que a gente comece a... De repente, ver e se entusiasmar com aquilo. A gente não faz aquilo que a gente não sabe. A outra objeção que eu tinha... Não tenho dinheiro. Imagina, a gente dá um jeito pra tudo. Pra tudo, se tem um jeito, né? Arruma o dinheiro emprestado. Faz alguma coisa. Pega um cartão. Eu já ouvi umas historinhas aqui. Eu até vou contar, né? Que se a gente tiver no lugar, passar, tropeçar, quebrar o dente na frente. A gente vai arrumar dinheiro de alguma forma pra conseguir arrumar isso. Ninguém vai dar banguelo, né? Então, pensando nisso, né? Só não tem jeito pra morrer. E olhe lá. Sabe por quê? Porque na Bíblia mesmo tem a história do rei Ezequias. Se alguém conhece aqui, né? Mas ele... O profeta chega lá e diz pra ele que ele vai morrer. Tá doente, tá enfermo. Que ele arrumasse a casa dele, né? Uma história bíblica. E que ele iria morrer. E ele pegou, virou o seu rosto pra parede, chorou e pediu a Deus, Senhor, te serviu. Quero viver mais. Quando o profeta saiu no pátio, Deus falou pra ele, volta lá e diz pra o rei Ezequias que ele vai ter mais 15 anos de vida. Então, ele díblou aí a morte, então, pra tudo ter um jeito. Pra gente crer, ter fé, né? Até pra isso, há momentos, há pessoas que realmente até a morte eles díblam, né? Aí como a gente tá vendo. Então, outra objeção seria, não tenho tempo. Gente, com 30 minutos por dia, né? Que você reservar aquele minuto por dia. Ao invés de você estar assistindo uma Netflix ou tá jogando papo fora, você pode convidar aquele amigo, você pode convidar um colega, um conhecido, alguém que você conheceu em um lugar, pra vir assistir a apresentação, pra mostrar o plano. Então, é tudo uma questão de prioridade, né? Então... Meu amor não foi a primeira vista, mas foi parcelado. Primeiro negócio, próximo. Depois, eu fui vendo os produtos, né? Que os produtos são maravilhosos. Quando eu vi, claro, a linha Luminesse também, que é uma das preferidas aí com fator de célula-tronco, me apaixonei. E fui vendo aí os colágenos também, a aromoterapia, que é uma área também que eu gosto bastante. E a área de spa botânico, vegano. Quando você já enche os olhos com aquilo tudo lá, né? Então, se eu também quero isso pra mim, aqueles resultados lá, que prometeu, quero isso pra mim. Simone, você vai conseguir vender, a gente pega na sua mão, vamos, a gente tá junto. Você só não vai vender se você esconder isso debaixo da cama, né? Mas até se você não vender, pelo menos você usa e fica bonita aí. A autoestima vai lá em cima também, né? Então, eu acredito que aquilo que também foi bom pra mim, é bom pra mim, também é bom pra outras pessoas, né? Então, eu digo que a Junete, ela é pra todo mundo, né? É pra você, é pra quem... Você que foi convidado, né? Também pra estar aqui nesse caso de sucesso, né? A pessoa que te convidou, ela acredita em você. Na história, histórias que a gente conta, né? A Noelia, por exemplo, me chamou pra participar do caso de sucesso, eu disse, eu, assim, é uma honra, meu Deus, então, honrada estou eu, né? Se ela disse que eu sou um sucesso, então, eu sou um sucesso. E o que acontece, né? Aqui, é isso que faz a diferença dentro da Junete. Essa energia, né? Essa vibração. Todos aqui ajudam um ao outro. Pra você crescer, você... O seu sonho é magnífico, mas quando você também realiza o sonho de outra pessoa, os hormônios que são liberados, a gente são o mesmo. Um sonho grande, um sonho pequeno. Quando você realiza eles, o seu cérebro, o seu coração entende. E quando você celebra aquilo, por exemplo, eu vou dizer a um dos meus, né? Que faz parte da nossa equipe, que é o Eusébio. Um grande exemplo aqui, né? Que eu liguei pra ele, né? Lá no Ministério, sabe um pouco. Eusébio, um convidado. Não expliquei muito pra ele. Ele assistiu. Ele já teve também aquela visão. E vamos pra frente. Ele gostou daquilo. Primeiro foi aquela objeção também, ah, não tenho dinheiro. Mas aí ele foi, já veio do negócio que não foi muito bem sucedido. Ele e a esposa dele, a Cris, né? Então, ele agarrou essa oportunidade. E aí, tá voando, tá voando. Já passou na minha frente. Eu digo, vai, voa, voa. É pra voar mesmo, né? Então, não tem... Vai cair. Cai por terra tudo isso aí, viu? Então, eu posso dizer assim, que a Junessa, ela é uma família, sabe? Ela ajuda pessoas. Você está sempre conectado também com o bem-estar de outras pessoas. Aqui tudo, sabe? É surreal. Além disso, tem as viagens. Nossa, enche os olhos das viagens. Às vezes, eu não participei ainda de nenhuma viagem. Mas porque também, desde quando eu comecei, comecei no final de abril, né? Então, ainda não teve. Mas eu queria dizer que quando tiver aí, meu Deus, vamos conseguir, né? E você vê as... Olha ali, meu Deus, é surreal mesmo, né? Você se sente lá. E eles falando mais ainda, né? Então, é como eu falei, né? A Junessa é uma família. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe. E, assim, eu quero fazer Junessa por muito tempo. Isso levar também, ajudar a minha família. Isso é um dos meus objetivos. Porque, realmente, empreender... A Junessa, ela é... Sabe aquela coisa de aconchego, como eu falei? Ninguém, você não... Você aqui não tá sozinha. Aqui é uma faculdade, realmente. Aqui você aprende muita coisa. Pessoas de alto nível do empreendimento aí. A gente fica, meu Deus, como Caio Carneiro. Você... São mentirados por pessoas aí maravilhosas, né? Então, eu tenho muito privilégio, né? E, assim, vocês que estão assim... Vocês não vão estar só. Vamos caminhar lado a lado. Vocês estão amparados, né? Não há pra que ter dúvida. Não há pra que temer, né? E se tudo isso, né? Faz sentido pra você. Vamos trabalhar junto. Sempre com uma pessoa muito tímida. E isso já veio trabalhando em mim. Eu fui quebrando isso aos pouquinhos. Como, por exemplo, hoje, pra eu estar aqui, meu Deus, seria... Praticamente, se olhasse pra mim há dois, três anos atrás e dizia... Não, é impossível. Mas aqui foi possível muitas coisas, né? Então, eu digo, venham pro lado de cá. Vocês não vão se arrepender, nem estão sozinhas, né? Sozinhos. Então, é isso. Eu tô muito agradecida e honrada. E muito obrigada pelo convite. Fora que todo mundo se ajuda. Gente, se eu for comentar o nome de todo mundo aqui, vou esquecer de alguém. Então, Johnny mesmo, ele diz, se manda segurando a sua mão, vamos lá, tem muita paciência. E você se treina de todo lado, minha gente. Emocionalmente, financeiramente, de todo jeito. Então, é uma lapidação, sabe? E assim, ter paciência. Cada um tem o seu tempo, né? Se comparar, sucesso. O que seria o sucesso, né? Se você for se comparar com outra pessoa, talvez você se frustre. Mas que você se compara consigo mesma. Porque é uma coisa maravilhosa mesmo, né? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. E eu agradeço muito, muito. Maravilhoso, Simone. Ai, gente, eu amo a sua energia. Dá pra sentir aqui, gente. Essa energia dessa mulher, esse brilho no olho. E isso, assim, é muito gostoso a gente perceber como que isso vai despertando nas pessoas, né? Quem tá de fora fica assim, gente, mas... Nossa, que pessoa empolgada. Gente, mas é empolgante mesmo, né? O nosso negócio, ele realmente não é perfeito. Não é um bilhete premiado. Mas ele é melhor, né? Porque eu faço a vocês algumas perguntas, né? No seu trabalho tradicional, você tem o reconhecimento que você gostaria? Você tem a liberdade que você gostaria? Você tem o desenvolvimento pessoal e profissional que você gostaria? A liberdade de escolha, né? Então, realmente, a jornada, ela vai despertando na gente esse empoderamento, esse orgulho, né? Essa alegria de poder falar do nosso caminhar e falar com as pessoas, assim, bem, pode vir porque realmente a gente tá disposto a ajudar, a gente tá disposto a contribuir, a pegar na mão, né? E caminhar junto. Então, assim, Simone, gratidão. Tô, nossa, muitíssimo feliz de ter te feito o convite aí, porque acho que o seu depoimento é extremamente necessário, a sua energia é extremamente necessária pras pessoas perceberem que, realmente, a gente começa com muitas dúvidas, mas só tem um caminho pra gente ter certeza e descobrir que foi tomada a decisão certa, que é tentando, né? Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Não vai se frustrar tanto, porque nunca vai saber o quanto perdeu, né? Então, gratidão pela sua história, pelo seu depoimento. Gratidão, Francine. Obrigada por todo mundo, pela presença de todo mundo, por esse momento aqui reunidos. e espero rever todo mundo, ver vocês aí caminhando junto com a gente. Serão todos muito bem-vindos e conta com a gente, tá bom? Alguém tem alguma dúvida a respeito da história das duas? Acho que não, né? Tô vendo aqui no chat. E vamos nos encontrar em Ribeirão, gente! Meu Deus, esse presencial voltando, todo mundo imunizado! Feliz demais, feliz demais. Gente, então é isso. Muito obrigada de novo. Excelente noite pra nós. E precisando a gente estar aí, à disposição, pra poder ajudar. E aí E aí E aí